muito boa tarde como é que vocês estão por aí aqui eu tô com calorão já até tirei o casaco com o moletom na quem tá esperando quem que tá esperando para ganhar ração coisa mais linda traíra para quem já tá perguntando dos trairão novembro inicia a venda dos alevinos tá vai mais alguns meses ainda vai mais uns meses nós estamos em agosto então setembro outubro e em novembro vai praticamente dois meses e meio ainda nós temos ali vindo e agora vamos tratar as bichimas são linda demais eu joguei ração de cima ali aproveitando o calor e tratando tudo os peixes as carpas também dos açudes e se lá em baixo tratar os de um dia ver se hoje dá para enxergar melhor hoje um dia branco agora não tem sombra naquele açude aqui que acharam é bonito de ver né será que vamos ver as beldades dos jundiá hoje o que é que eu estou saindo fazer o que é o que é que eu vou fazer Amém. Vou abrir mais a entrada do açude ali pra encher mais rápida. Ó, o decá tá cheio já. Não tem nada de peixe ainda. Tem que separar umas cois pra largar aí dentro. Nesse açude eu só largo as carpas que é pra crescerem bem, aquelas bem bonitas. O Eve deu uma ajustada na ponte lá. Vou abrir o cano de sém inteiro aqui. Vou fazer e água pro negócio. Agora vai encher rápido. 100 milímetros. Chegou a sair a sujeira que tava presa dentro do cano. Isso aí agora há três dias tá cheio. Agora vamos ver as habilidades. Oh, de bola. Já tratei o lado B. Agora vamos pro lado A. Apetite das carpas. Vocês tão com fome. Eu vou só terminar de tratar trairão e traíra. Daí finalizado o trato delas. Olha, as ovelhas já tão saindo da pastagem. Ali já tem quatro. Lá na sombra mais um punhadinho. Tão começando a descer. Elas ficam, vamos dizer, umas quatro horas mais ou menos. Deixa a barriga e desce. Mais um pouco vamos arrumar lá dentro pra fechar elas. Daí tratar mais aveia. Aveia, aveia. Uma época nós tratava... Resíduo de milho. Mas agora não se encontra mais. Não se encontra. Elas gostavam bastante. Tem uma parada lá em cima. Só aguardando. Esse aqui é um açude que eu não queria manejar. Porque ele é grande. Mas no ano passado eu já não fiz manejo nele. No final da temporada. Então não tem escapatória. Não tem que secar ele. É bom quando a gente joga ração e os peixes logo vêm comer. Muito bom. Ai meu Deus, vai lá. Onde é que foi parar o pote? Escapou da mão. Você foi meu pote. Quem arrisca entrar aí e buscar. Você foi meu pote, gente. E vocês viram, peguei o lance. Vai ficar aí. Se não afundar, vou conseguir pegar ele só quando secar o açude. Ou se ele ir para a beiradinha com o vento. Escapou da minha mão. Isso não é a primeira vez que acontece não. Já aconteceu de eu estar com latinha de tinta assim. Daí a gente coloca a ração dentro, né? Vai jogar ração e escapa a latinha. Ó, no meio do açude. Só pega quando seco o açude. Para ver a diferença de um machinho bom. Nós pegamos, trocamos o macho. Então agora nós estamos com um plantelzinho melhor. Dá para perceber que elas são mais robustas. Essas que estão nascendo. Estão bem mais bonitas. Do que os outros anos. Claro que caprichar na ração ajuda também, bastante, né? Mas dá para perceber que eles nasceram esse ano bem maior. Esborreguinho. Nasceram bem maior do que o ano passado. Valeu a pena a troca. Né, Beca? Nós queremos ver daqui a dois anos. Daí nós vamos ter que trocar de novo. Na próxima vez vai ser usado o mesmo ainda. Mas na próxima a gente vai ter que trocar o macho de novo. Daí tentar achar mais um, se possível, melhor ainda. Para estar melhorando esse nosso plantel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Agora, ficou bom com o estoque de ração das ovelhas aqui nesse canto, porque antes era lá no galinheiro. E ovelhas é, se você está com um balde de ração e elas sabem que é para elas, só falta ela subir em cima de ti, então você não precisa nem caminhar. Então aqui dentro a ração fica junto Mais fácil Tinha vez que tu vinha com dois baldes Tinha que vir com dois baldes Mas tu tinha que levantar os baldes aqui em cima Senão elas te atropelavam As bichinhas Esganadas Esganadas num nível que você não tem ideia Tinha que ser engraçado Agora vai um balde Ontem eu tratei o Eve Depois veio e tratou de novo Normalmente é ele que trata Hoje ele não tá em casa Então Sobrou pra mim o serviço Tratar as becas Ah esqueci, vou ter que dar uma olhada Na ração dos pequenininhos Ah não, tem Tem ainda Até se eu não me engano Elas vão ter que vermifugar elas daqui uns dias Ovelha de dois a três meses Tem que vermifugar Elas quando estão com vermes Elas dão tipo um papo Cresce o papo E algumas começam a Fazer um barulho Quando estão comendo Tipo parece que elas estão Rangendo os dentes, sabe Claro que ovelha só tem dente Acho que é embaixo Mas elas fazem um barulho assim Parece que estão Rangendo os dentes E bem alto Daí é sinal de Que tem que vermifugar elas Bem Beca, beca Vamos Vou comer mais aveia Agora é o grão Cuidado se elas me atropelam aqui Tudo bom? Esses aí tem que aprender Que elas tem que entrar Bora Bora, bora, bora Vamos pra lá Pequenininha Vem Isso Olha isso Não é coisa mais linda Pequenininha assim Dá vontade de levar pra casa E fazer um churrasco Brincadeira Não tá no ponto ainda Né? Ainda não tá no ponto A partir de agora Começa a esfriar Já tá na hora De colocar um casaco Vem, Nicole Vem Tá ali do lado da casinha O Eve sai Também fica meio Perdida, Nicole Vem, nega Vem Coisa amarrada Aqui, ó Mais um serviço Pra nós fazer É Esses dias que dá muito frio Tem lugar que começa a aparecer Vazamento de água Até o pai cravou Uma estaquinha aqui Nós vamos ter que abrir E arrumar um vazamento Provavelmente é a água Que vai da caixa Pro laboratório Deu um vazamento aí Vamos ter que Consertar Não foi só aqui Ali em Sinsalevino Tem mais um lugar também Que Que deu um vazamento Tem que Abrir e consertar Bom, gente Nosso dia foi mais ou menos Isso aí De serviço Nossa Dia não Nossa tarde, né Agora são Seis e meia A Tassi até me mandou Mensagem agora Que tá vindo É, ó É o localzinho Tão vindo pra casa Aqui uns minutinhos Já Já chegam Ó, Nicole Olha a Cua Vamos ver se não é eles Ah Já que eu tô aqui, ó O Nivus Nós estamos fazendo sorteio No Nivus O 90 mil Sorteio é dia 28 Desse mês, tá 28 do 8 Do 2024 Sorteio do Nivus Quem não tá participando ainda Clica no primeiro link Na descrição desse vídeo Ou me chama no WhatsApp Aqui Pra Tá adquirindo o número Eu mando o link lá pra vocês Eu acabei minha lida E eles chegaram Cuida Vou abrir a porta O carro vai fazer Vou me dar um susto Que susto Meu Deus Agora é tardinho Não dá pra enxergar nada Vamos sair da caminhoneta O pessoal da TV Se tu acha melhor Olha a mana Luna vindo Agora sim Dá pra ver o Cauã Ah, conta pro pessoal Que você sabe Contar até 15 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 Não, ele aprendeu na aula E nós Pior que é uma coisa Já nem se liga em casa E ensinar Daí ele Começou a contar sozinho Sim, eu falei pra ele Sabe que horas você acordou Às 9 Dez Onze E daí foi, né Assim que nós descobrimos Que o nenê Sabe contar até 15 Olha a laica ali A peta velha Cheiroso que tu tá, meu amor Sinto o cheiro do meu bebê Que cheiroso Que cheiroso Pra quem fez a encomenda Das camisetas Tamo aí Fechando As caixas Amanhã nós vamos Na cidade Então Já fazer o envio Também Colando as etiquetas Falta metade Mais ou menos É Mais ou menos metade A taça tá me auxiliando Aqui A gente gruda A etiquetazinha Ah Já dei uma porçãozinha De caixa Mais ou menos Já não falta mais tudo Já não falta mais tudo Pra enviar peixe Nós temos prática Agora Esse aqui já Quando terminar Eu pego a prática Finalizado O último Do Gustavo Workhauser Boa vista Do Buricá Então vai pra São Paulo Tem um que é de Rondônia Vai camiseta Pra Rondônia Vai pra longe mesmo Lá na outra ponta Tenta aí Deu Algumas caixinhas Essas aqui Essas seis aqui Vai pelo correio E o restante Vai pela Jadlog Pelo que eu vi Os correios Estão de Como é que chama? De greve Então Nem todo lugar Que estou atendendo Eu nem sabia Que tava Mas enfim Então Logo mais Semana que vem Tá chegando aí Essa camiseta Pra vocês que fizeram Encomenda Show gente E quem Recebeu a camiseta Tira uma fotinha Marca nós No Instagram Ah é Quando chegar lá Tira uma foto Marca no Instagram Da Aquadoce Já não vai estar Repostando Terminar o dia Agora Tomando Um verde Quem aí gosta? Isso aqui é que nem Cerveja No começo É amargo Tu não gosta Mas depois Não fica sem A Tassi que diga Né? E o dia que eu fico Sem da dor de cabeça? É um vício? Daí tem que tomar O chimarrão do diário Todo dia Nós agora Já jantamos Estão organizando Estão organizando As coisas Pra Pra sair Amanhã Né? O Caô tem A físio dele Em Passo Fundo Então a gente Já organiza Agora A mochila dele Pra de manhã O lanche Pra de manhã E pra de tarde Também As roupas dele Da escola Que daí Nós não voltamos Pra casa Já ficamos É vocês acompanham Né? Que nós Comemos aquela Marmita Então Vai ser mais ou menos A mesma coisa Sai de manhã Leva ele na física De meio dia Come aquela marmita Volta de tarde Deixa ele na aula Então Terça e quinta Nossa rotina E amanhã Novamente Daí tamo aqui Organizando As coisas E as caixas Tem que carregar Amanhã de manhã Né? Vamos com a caminhonetinha Entupetada Né? De caixa Dá pra botar a coberta Atrás da caixinha? E as caixas Atrás dele Sabe o que é coberta Quando eu pôr as caixas? É, dá pra fazer também Porque nós jogamos Um manto Tem mochila É, na frente Não vai ter A estradinha Ela é bem boa Eu gosto dela Só que ela não tem Tipo, muito espaço Assim pra Precisa carregar Muita coisa dentro Não tem espaço Não é um Carrinho grande, né? Então tem que colocar atrás E daí nós moramos No interior Pega poeira Aí não adianta Tem que colocar uma coberta Tem que comprar Tipo, aquela mala Que o pai tem O pai tem uma mala Bem grande Pra colocar na Na caixinha Na caçamba Da caminhoneta Daí ela Tipo, cobre a A caixinha inteira Tu coloca a mala Coloca o que tu quiser E fecha Depois Tipo, quando vai viajar Principalmente Não quer porque pegue Umidade De chuva e coisa É bem bom aquilo Ronco Agora é o do próximo Bom, gente No demais é isso aí Obrigado a todos que acompanharam Um pouquinho Do nosso dia Aguardamos vocês aí No próximo capítulo Amanhã E um forte abraço Faltou o caô agora Pra finalizar, né Forte abraço Valeu, pessoal E um forte abraço 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 Obrigado.